Venha conhecer Oasis Eventos, a maior casa de eventos e shows da região. Se você não conhece, venha conhecer que vale muito a pena. Uma estrutura moderna, uma proposta de uma arquitetura que faz a diferença. Tem a capacidade de acomodar 5 mil pessoas em pé e 2.300 pessoas sentadas. Um estacionamento para mais de mil carros com manobrista. O seu evento de pequeno, médio ou grande porte tem o lugar certo e é aqui. Aqui você tem uma estrutura muito moderna para o seu evento. Aniversários, casamentos, formaturas, convenções, eventos corporativos e grandes shows. Falando em grandes shows, anote aí na sua agenda. Tenho certeza que vai parar São Carlos e região. Dia 17 de outubro, Chitãozinho e Chororó. Oasis Eventos, sua festa vai ser inesquecível aqui.